Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar com você mais uma vez aqui para falarmos sobre Bíblia, Teologia, História e Arqueologia. Ah, sim, hoje não é o dia normal que eu posto vídeos aqui no canal do Rodrigo Silva Arqueologia. Mas por que eu estou aqui? Porque eu quero dar um presente para você. O que você vai assistir agora é uma aula do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Nessa aula, eu estou já no livro de Deuteronômio, mas eu fiz um resumo do que eu já falei no livro do Êxodo, no livro do Levítico, e preparando o público para o livro de Deuteronômio. E eu conversei com a equipe, eu resolvi deixar essa aula para todo mundo poder assistir. Normalmente, apenas os alunos do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva que têm acesso a esse conteúdo. Mas hoje, de maneira excepcional, eu resolvi colocar a aula aqui no canal do YouTube para que vocês possam ter uma amostra grátis do que você está perdendo por não fazer parte deste curso aí, tá certo? Há milhares de alunos que toda semana estudam a Bíblia Comigo. E você pode ser um deles. Aliás, quem está assistindo aqui que já é aluno matriculado no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, deixe aqui o seu comentário se está gostando do conteúdo, se vale a pena o investimento que você está fazendo. Investimento que te quebra ajuda na construção do Museu do Unaspe, tá certo? Então, boa aula pra você! Quarta-feira, meio da semana e dia de nos encontrarmos para a aula inédita do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Eu espero que você esteja passando bem com sua família, sob a graça de Deus, no amor de Deus, na comunhão do Espírito Santo, e assim aprendendo cada dia mais desse maravilhoso livro chamado Bíblia Sagrada. E como você sabe, nós sempre começamos a nossa aula com uma oração especial, pedindo a Deus que nos dê o Espírito Santo para nos iluminar a entendermos o que está contido nas páginas desse livro que foi inspirado pelo céu. Vamos então orar a Deus nesse momento? Então feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor Deus, querido Criador do Universo, Pai e Salvador de todos nós, no sagrado nome do teu Filho eu ergo minha voz agora a ti, pedindo-te a tua companhia, o teu Espírito Santo, para que possa nos iluminar a entendermos com profundidade o que o Senhor tem para nos ensinar nas páginas desse livro sagrado, a Bíblia. Muito obrigado por tudo, Senhor. Por tua graça nós oramos. Amém. Muito bem, na aula de hoje nós já vamos começar livro novo da Bíblia Sagrada. Você sabe, essa aula é uma parceria do NASP Next com a EDUS, e nós estamos fazendo todo esse movimento aqui para a construção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, o MAB. E eu cheguei de viagem há pouco tempo e já vi as construções do MAB sendo erguidas ali, fiquei feliz e agradeci a Deus por cada um de vocês que estão nos ajudando nesse empreendimento. E hoje nós começamos o livro do Deuteronômio. Só que para valorizar o ambiente que eu estou, aliás um cenário muito legal que a turma preparou para a gente aqui, você vai ver esse cenário nas próximas aulas. Para valorizar esse cenário, eu não queria que as peças estivessem aqui apenas por enfeite. Eu queria usá-las também para ajudar um pouquinho na compreensão da Bíblia ou, quem sabe, na recapitulação de algo que nós já vimos. Eu tenho aqui comigo uma maquete do tabernáculo. Você lembra, nós estudamos sobre o tabernáculo, especialmente nos livros de Êxodo e no livro de Levítico. Você lembra, né? E nesses dois livros, nós vimos detalhes como funcionava o ritual diário do santuário, como ele apontava para Cristo Jesus e muita coisa legal nós pudemos ver naquela aula ali. Mas aproveitando que eu tenho a maquete aqui atrás de mim, que tal nós usarmos esse mesmo cenário, essa mesma maquete, para recapitular alguma coisa que nós já vimos ali no livro do Êxodo. Então eu vou primeiro pegar a minha Bíblia aqui e vou lembrar alguma coisa que nós lemos naquela ocasião. Então anote aí, são elementos que nós já passamos, mas um dos elementos didáticos que nós temos aqui é a recapitulação. Os pedagogos dizem que recapitular é também uma forma de aprender. Eu não sei se você já ouviu falar isso, talvez eu mesmo já mencionei esta expressão aqui em alguma das aulas que nós demos, mas eu costumo afirmar que em sala de aula o aluno, por mais inteligente que ele seja, ele não aprende, ele entende a matéria. O aprendizado é algo mais profundo, é algo que vai além do entendimento. Então na sala de aula o aluno, ele entendeu. Se o professor tiver uma boa didática, se o aluno for interessado, inteligente, prestar atenção, ele vai entender o que o professor falou. Mas se ele não tornar isto de alguma forma prático na vida dele, se ele não trazer para o seu dia a dia o conteúdo aprendido em sala de aula, ele vai apenas ficar no campo do entendimento. Mas toda a informação vai para a memória de curto prazo e depois ele até se esquece daquilo. É por isso que a Bíblia Sagrada tem que ser um livro também que faça parte do nosso dia a dia. Nós devemos sempre voltar ao texto, reler. Eu já falei dessa outra dica pedagógica para você. Anote sempre todas as informações que eu estou tendo aqui. A minha Bíblia, eu já mostrei, ela é toda, toda marcada, toda cheia de anotações, de rabiscos, coisas que só eu mesmo entendo. Olha, eu vou mostrar aqui numa câmera fechada, só para você ter uma noção. Olha como é que está a página do meu livro dos Salmos. Eu espero que a minha letra é terrível, não assuste você em casa, mas pelo menos você pode ter uma noção, quando você lembrar da minha letra, que é algo pior do que qualquer problema que você esteja passando. Eu até costumo brincar com minha esposa, dizendo que no início, quando eu anoto a Bíblia, eu e o Espírito Santo sabemos o que está escrito aqui, mas tem vezes que só o Espírito Santo sabe, porque eu mesmo já não consigo entender minha letra. Brincadeiras à parte, esses rabiscos que você viu que eu faço aqui, me ajudam na hora de dar um estudo bíblico. Eu, com minha Bíblia, junto comigo, eu posso abri-la e fazer um sermão, dar uma aula de cor em qualquer lugar que eu estiver. Então, por isso que eu vou recapitular alguma coisa com vocês. Ao invés de entrar direto no livro de Deuteronômio, eu vou aproveitar a maquete e relembrar rapidamente alguma coisa que nós vimos sobre a doutrina do santuário no livro do Êxodo. Você tem a sua Bíblia aí e se lembra que nós lemos esta passagem. Êxodo, capítulo 25, versículo, vamos ler capítulo 25, versículo 8. Abriu aí na sua Bíblia? Está anotado? Então vamos lá. Vamos ler comigo agora Êxodo, capítulo 25, verso 8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Farão para mim um santuário. Essa palavra santuário aqui no hebraico é mishkan. A mishkan, ou habitação, era uma tenda onde Deus haveria de morar. Vamos lembrar o contexto em que tudo isso aqui aconteceu. Deus estava com o povo ali acampado no deserto e Deus estava no alto do monte Sinai. A glória de Deus fazia com que o monte fumegasse. A Bíblia fala que o monte tremia, que havia raios, trovões, e o povo ficou com muito medo da voz de Deus que se manifestava no alto do monte Sinai. A bem da verdade, o desejo de Deus é que todo o povo fosse sacerdote. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque o povo teve medo da presença de Deus. Olha o que diz aqui Êxodo, capítulo 24, versículo 9 em diante. Olha quem teve a coragem de subir no monte para estar ali com Deus. Foi apenas... Vou ler a partir do verso 9. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e setenta anciãos de Israel subiram ao monte. Só eles. Infelizmente, o povo não subiu ao monte como deveriam. Se eles tivessem subido, Deus queria fazer de todos eles sacerdotes na presença de Deus. Mas a Bíblia fala, em Êxodo, capítulo 20, versículo 18, que todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, e o monte fumegava, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou longe. E o verso 21 também diz, Esta nuvem já era uma forma de proteger a visão do povo em relação à glória de Deus. É como se Deus se cobrisse de nuvens escuras para que a sua glória não ofuscasse o povo. Mas o povo insistia em ter medo de Deus e se afastava do monte. Então, imagine a cena. Deus falando lá do alto, do monte Sinai com Moisés, o fogo, o raio, o trovão, a nuvem escura, e o povo morrendo de medo. A Bíblia fala que Deus queria que o povo todo fosse sacerdote perante o Senhor. Deus falou que ia fazer deles uma nação de sacerdotes. Mas Ele não cumpriu isso porque o povo teve medo. Apenas setenta anciãos, Nadab, Abiú, seus filhos, Moisés e Arão, subiram uma segunda vez ao monte. E o povo ficou de longe. Enquanto eles estavam lá em cima com Deus, a glória de Deus não os destruiu. Olha o que diz aqui a Bíblia ainda em Exo capítulo 24, versículo 10. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como um pavimento de pedra de safira, que parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos do povo dos filhos de Israel. Eles viram a Deus, comeram e beberam. É claro que eles viram a Deus, Moisés vai explicar isso depois, posteriormente no livro do Levítico e no Deuteronômio também, Moisés vai explicar que eles não viram uma semelhança de Deus. Então, eles viram apenas a glória. Que formato era Deus essa glória, nós não sabemos. Embora é provável que Deus tivesse aparecido para eles, de alguma forma humanizada. Você sabe que Cristo, no Novo Testamento, se encarna e revela a Deus Pai. Porém, mesmo no Antigo Testamento, estas manifestações de Deus, seja que para esses 70 anciãos, seja para Isaías, que disse que viu a Deus na sua glória, seja para Nabucodonosor, que durante o momento da fornalha ardente, viu os companheiros de Daniel, e um quarto sujeito, que parecia com o filho dos deuses, estas manifestações de Deus no passado, onde o ser humano via a Deus face a face, ou como diz em hebraico, panim lepanim, face a face, cara a cara, na verdade, eram manifestações reveladoras de Jesus. É isso mesmo que vocês estão entendendo. Muito antes de Jesus se encarnar como ser humano, Ele já revelava o Pai no passado. E sabe por que eu digo isso? Abra a Bíblia comigo em João, e você vai entender. João capítulo 1, no primeiro capítulo do Evangelho de João. O primeiro capítulo do Evangelho de João diz o seguinte, no verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. Percebeu? Mas vem cá, se em João diz que ninguém jamais viu a Deus, como é que eu acabei de ler em Êxodo agora, que aqueles 70 anciãos viram a Deus, ainda comeram na presença de Deus. Se ninguém jamais viu a Deus, como afirma o Evangelho de João, como é que Isaías fala que ele viu a Deus? Como é que Nabucodonosor viu a Deus ali andando com os quatro jovens da Fornalha Ardente, os companheiros de Daniel? O próprio Evangelho de João explica. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Com isso, então, eu aprendo que todas as aparições de Deus no Antigo Testamento, isso em teologia chamamos de epifanias ou teofanias, aparições de Deus. Todas as aparições de Deus no Antigo Testamento foram revelações dadas por Jesus pré-encarnado. Então, quando Abraão, por exemplo, recebeu três anjos em sua residência, e depois soube que um dos três anjos não era, na verdade, um anjo, mas o próprio Deus, porque você conhece, nós estudamos isso no Gênesis, aqueles três anjos vêm, comem com Abraão, só que dois descem para Sodoma, para tirarem de lá Ló e sua família, e o terceiro fica conversando com Abraão, e o modo como Abraão dialoga com ele é reconhecendo nele a identidade divina. É com esse terceiro indivíduo, aparentemente um anjo, mas que não era meramente um anjo, que Abraão fala, ó meu senhor, se tiver pelo menos tantas pessoas sinceras em Sodoma, o senhor vai poupar a cidade? E ele fala, eu pouparei a cidade se tiver tantos justos ali. Então, veja bem, esse anjo do Senhor que aparece, aquele que segura o braço de Abraão, na hora que ele vai sacrificar Isaac, e diz assim, agora eu sei que você não me negou o seu filho, você não negou a mim. Ora, esse anjo do Senhor só podia ser o Deus Supremo. Tanto é que esse anjo do Senhor fala com Moisés na Sá Sardente, e aceita que Moisés lhe preste culto, bem como Josué no futuro. E um anjo não aceitaria que um ser humano lhe prestasse culto, no Apocalipse, que ainda vamos estudar, o anjo que mostra a João todas aquelas visões, não permite que João se prostre diante dele. Então, esse anjo do Antigo Testamento, que permite que as pessoas se prostrem diante dele, e o adorem, só pode ser Deus. Ficou claro para você, então? Cristo, já no Antigo Testamento, manifestava a glória do Pai de uma forma revelada, para que o ser humano pudesse reconhecer a Deus de um modo que ele não fosse ofuscado. Porém, mesmo essa manifestação do Pai, revelada, mediada por Cristo, causou espanto e pânico no povo. Aí que vem o verso que eu li para vocês. Deus percebe que o povo está com medo, está afastado da montanha, então ele vira para Moisés e fala assim, Moisés, não está dando certo. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu queria que todos eles fossem sacerdotes. Eu queria fazer de vocês uma nação de sacerdotes. Mas já que o povo tem medo de mim, faz o seguinte, volta para lá, e você vai fazer, no meio do acampamento, um mishkan, uma residência, um taberdáculo, uma barraca, para que eu possa habitar no meio do povo. E é interessante que no hebraico é justamente esse jogo de ideias. É como se Deus falasse assim, faça uma barraca, uma tenda, no meio das outras tendas, para que eu possa, vou criar um neologismo aqui, que não existe em português, barraquear no meio deles. Vocês entenderam? Tendar no meio deles. Não existem esses verbos em português. Barraquear significa morar numa barraca. Eu inventei esse verbo aqui agora. Só para que você entendesse o que está no original hebraico, que eles traduziram por habitar, mas não é um habitar normalmente em casa. É um habitar numa tenda de beduíno, numa tenda de nômade do deserto. Agora, olha que lindo. Moisés fez o santuário, conforme o que eu vou mostrar para vocês aqui, conforme o que ele viu da planta de Deus. Estudamos isso. E no Novo Testamento, o Evangelho de João diz assim, olha, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui no grego, a expressão habitou entre nós, esse verbo grego aqui é eskeno. Eskeno, em grego, significa tabernacular, barraquear, esse verbo que eu inventei aqui. Morar numa tenda, num tabernáculo no meio de nós. Cristo, quando adquiriu um corpo humano, um corpo de carne, quando ele se encarna, é como se ele repetisse ali, entre os judeus, daquele tempo, do primeiro século, o que aconteceu ali no êxodo, no século 15 a.C. Ele tabernaculou no meio de nós. É por isso que, logo depois que Jesus vai conversar com os oponentes judeus dele, no capítulo 2 de João, no versículo 19, Jesus disse assim, destruam esse santuário e em três dias o levantarei. Os judeus, verso 20, responderam, este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em três dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. E é lindo, quando a gente estudar o Evangelho de João, você vai ver vários detalhes, como é que Jesus fala, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que vem de Deus, elementos que se encontravam no santuário terrestre. Em outras palavras, Jesus estava usando o santuário que Moisés construiu para referir-se a si mesmo. E João pega cada um desses elementos e incorpora no seu Evangelho, porque esse santuário aqui era o Evangelho em miniatura e antecipação. Em miniatura, porque ele resume o Evangelho de Deus. Em antecipação, porque ele é o Evangelho antes do nascimento de Jesus. É o anúncio do Cordeiro que haveria de vir. Eu vou mostrar para vocês alguns elementos aqui do santuário, eu vou colocar a minha Bíblia aqui no cantinho e vocês vão poder acompanhar comigo. Você lembra, nós temos aqui uma maquete, a gente estudou sobre isso, o santuário tinha o pátio, havia uma cortina que separava o pátio do povo que ficava aqui fora. O povo então vinha com a sua oferta, com o seu cordeiro, a pombinha que eles iriam sacrificar, qualquer animal ali que fosse limpo e apropriado para ser sacrificado de acordo com as leis que lemos no Levítico. E a pessoa entregava aqui na porta o animal para o sacerdote. O sacerdote pegava o animal, o sujeito confessava os pecados dele na cabeça daquele animal, entregava o animal para o sacerdote, o sacerdote trazia o animal aqui para dentro. Aqui era onde todo o ritual do santuário acontecia. Você tem aqui esse primeiro móvel do santuário, aqui é um altar, onde o corpo do animal era queimado depois que ele era degolado. E você vê que ele era queimado, aqui em cima tinha fogo, essa pá aqui era para limpar a cinza, o animal era queimado aqui, e uma brasa das cinzas desse altar era sempre levada para dentro do santuário. Por que isso? Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que quando Deus foi reconhecer perante o povo a aceitação do santuário, em outras palavras, no dia em que o santuário terrestre foi inaugurado, um fogo de Deus caiu e acendeu a chama do altar externo. Então, o primeiro fogo que estava nesse altar foi de origem divina. Veio um raio de Deus e queimou. Então, esse fogo tinha que ser continuamente mantido. Eu sei que você deve estar perguntando, mas, Rodrigo, e quando o povo viajava pelo deserto? O fogo apagava. Eles tinham critérios, através das brasas, de ficar mantendo sempre o fogo aceso. Então, eles tiravam várias brasas daquele altar, guardavam as brasas num recipiente que era constantemente mantido ali queimando. Olha, o trabalho deles era minucioso e muito detalhado e muito cuidadoso, como, aliás, devem ser todas as coisas oferecidas a Deus com esmero, com detalhe, com refino, com certeza do que se está fazendo. Então, eles mantinham aquele fogo aceso ali enquanto estavam andando. Quando o santuário era novamente montado num outro sítio, eles pegavam aquelas brasas, colocavam ali e, a partir daquelas brasas, acendiam um novo fogo. E era desse fogo que eles tiravam as brasas e levavam para dentro do santuário. E o que era aceso dentro do santuário com essas brasas? Bom, daqui a pouco eu vou responder essa pergunta. Aqui na frente, nós temos também uma bacia que era onde o sacerdote se lavava. Nós não temos na Bíblia informação de como seria essa bacia. Apenas sabemos que era uma bacia de bronze. Nós não temos o formato dela, não temos descrições a seu respeito. Mas a gente imagina que seria uma bacia grande onde o sacerdote se lavava antes de apresentar a oferta perante Deus. E todos os dias, havia pelo menos dois momentos de sacrifício. Um sacrifício pela manhã, outro sacrifício pela tarde. O sacrifício pela manhã ocorria por volta das nove horas da manhã, entre as nove horas e o meio-dia, aproximadamente. E o sacrifício da tarde ocorria entre as tardes. Seria por volta das três horas da tarde, às quinze horas. Das três horas até o pôr do sol seria esse movimento aí da tarde. Esse sacrifício ocorrido pela manhã e o sacrifício ocorrido pela tarde era chamado em hebraico de tamid. Tamid quer dizer diário, contínuo, continuamente. Então, todos os dias eles tinham que ter um sacrifício pela manhã e um sacrifício pela tarde. Olha que interessante no Novo Testamento. Jesus vai morrer justamente no meio da tarde, por volta das três horas de uma sexta-feira. Jesus morre no momento em que o sacrifício diário era feito no templo. Então, você vê que a tipologia do Antigo Testamento, o emblema, o símbolo do Antigo Testamento, encontra o seu cumprimento ali na vida e na paixão de Cristo Jesus. Vamos continuar aqui? Além do pátio, onde o animal era morto e a sua carne era queimada, você tinha o próprio tabernáculo. Ele tem dois cômodos, como você pode ver. O primeiro cômodo era chamado de lugar santo. O segundo cômodo era chamado de lugar santíssimo. Separando os dois cômodos, você tinha uma grande cortina e essas cortinas eram todas desenhadas com símbolos de anjos querubins. No primeiro cômodo, antes da cortina, você tinha três móveis. Eu vou mostrar os móveis para você. O primeiro móvel que a gente tinha era esse aqui, olha. Era uma mesa com os pães da presença. Essas argolas que você está vendo aqui, elas tinham em todos os móveis e você sabe por que isso? Porque o santuário era móvel. O povo sempre andava com o santuário pelo deserto. Então, por isso que eles colocavam aqui as varetas e podiam carregar os móveis, os instrumentos pelo deserto. E aqui em cima você tinha doze pães, representando as doze tribos de Israel, e você tinha também um jarro com um pouco de vinho. O sacerdote, semanalmente, comia esses pães e depois que ele comia esses pães, ele substituía por pães novos. Ah, detalhe, o pão que ficava aqui dentro do santuário, ele era um pão sem fermento, parecido com aquele pita bread. Sabe aquele pão pita que você compra nos Estados Unidos? Também chamado de pão sírio, parecido com pão sírio, só que sem fermento. Então doze, representando as doze tribos de Israel e representando também o Messias que haveria de vir. Por isso que Cristo fala que ele era o pão vivo que desceu do céu. O pão também representava o cuidado de Deus pelo seu povo. Isso é lindo. Deixa eu devolver aqui. E já que eu falei da questão do pão, eu quero relembrar uma outra coisa com vocês. Eu vou pegar minha Bíblia aqui e vou ler uma passagem de quando Deus apareceu para os anciãos que me chama bastante atenção. Abra sua Bíblia comigo aí no Êxodo capítulo 25. Eu fiz uma breve menção disso aqui, mas não comentei. Êxodo capítulo 25. Você está gostando dessa aula? É uma recapitulação, não entrei no Deuteronômio ainda, mas quando eu cheguei aqui no estúdio, que eu vi esse santuário montado, eu falei com a turma, olha, nem que renda uma aula a mais. Mas eu quero recapitular com o pessoal alguma coisa do Êxodo, porque esse aqui está muito didático. Na outra aula, eu usei uma maquete menor de um santuário pequenininho, mas esse aqui está muito lindo, muito didático. Eu acho que vocês iam gostar dessa recapitulação. Olha o que diz aqui em Êxodo capítulo 24, versículo, quando eu falei que os homens viram a Deus e não foram destruídos, eu vou ler de novo o verso 11. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus, comeram e beberam. Isso aqui me chama bastante atenção, sabe por quê? Havia, de fato, o costume de quando um povo tivesse um acordo com o seu Deus de comerem na presença do Deus. Mas eu vou explicar isso para você. Essa refeição diante dos deuses pagãos era diferente da refeição que o povo teve. É porque na cultura pagã em torno ali do povo de Israel, os deuses precisavam ser alimentados pela humanidade. É isso mesmo que você ouviu. Os deuses pagãos eram muito fraquinhos, eles não conseguiam nem comer sozinhos, eles dependiam da humanidade para alimentá-los. Se você pegar, por exemplo, o texto do Enuma Elis, que é um épico sumeriano que conta a criação do mundo, eu mencionei o épico do Enuma Elis quando a gente falou sobre o Gênesis, lá diz que os deuses criaram a humanidade para providenciar alimento para os deuses. Ou seja, se a humanidade não alimentar os deuses, eles vão morrer de fome. Mas no caso da refeição que os hebreus faziam diante do Deus Altíssimo que se revelou no Sinai, era diferente. Não era o povo de Israel que alimentava o Senhor. Era Deus que alimentava o povo de Israel. Isto era inédito na época. Naquela ocasião, entre todas as culturas pagãs que havia no Egito, na Mesopotâmia, em Canaã, na antiga Síria, em todas as culturas pagãs que havia ali, normalmente, era o Deus que era alimentado pelo povo. Mas o Deus que Moisés revelara aos hebreus era diferente. Ele não era uma divindade alimentada pelos seus súditos, mas sim ele que providenciava o alimento para os seus servos, para o seu povo. Continuando, além da mesa com os pães da presença, você tinha lá no fundo este candelabro de sete chamas que era chamado de menorá. A única fonte de luz que havia dentro do santuário era a menorá. Sete lâmpadas. E essas lâmpadas eram continuamente alimentadas por um azeite especial que era separado e preparado para o templo. Um azeite extra virgem. Então, aquele candelabro tinha os vários tubos. Então, o sacerdote colocava o azeite ali, naquele tubo. O azeite mantinha a chama acesa e ele durava durante vários dias. Vários dias. cada porção daquela era o suficiente para manter continuamente queimando aquele candelabro. E quando o povo deveria partir, o candelabro era apagado para fazer a transição, mas imediatamente quando chegava ele era aceso novamente. Porque fora esse período da viagem, o candelabro nunca, repito, nunca poderia ser apagado. E deveria ser lindo porque, como o santuário também tinha revestimentos de ouro, aliás, se você olhar aqui tem até a cor dourada, ele tinha vários revestimentos de ouro. A mesa com os pães da presença era feita de madeira de acássia, mas revestida de ouro. O candelabro era uma peça única feita de ouro maciço e as paredes eram de madeira de acássia revestidas de ouro. Então, eu imagino que quando o candelabro com sete tochas acendia ali dentro, ele iluminava o interior do santuário de tal maneira que ficava um lugar lindo e quem estava fora podia ver o brilho ali, brilho este que era potencializado pela manifestação de Deus dentro do santuário que mostrava de maneira indelével que havia uma luz sobrenatural ali dentro, luz da qual o santuário, melhor, o candelabro era apenas um símbolo. E à frente aqui dois cômodos você tem esse altar aqui que é justamente o altar de incenso. Como eu falei também da mesa com os pães da presença, os doze pães da presença, você tem as argolas de um lado e de outro, você pode ver, para as pessoas colocarem as varetas e levarem esse altar ou transportarem quando o santuário fosse desmontado. E aqui em cima era onde o sacerdote queimava o incenso, o incensário, esse era o altar de incenso. Esse altar era muito importante e eu digo a você por quê. Em primeiro lugar, de acordo com o livro do Apocalipse, a fumaça que enche o santuário representa a oração do povo de Deus. Aliás, eu quero ler isso com vocês no Apocalipse. Eu vou pegar a Bíblia aqui e eu vou ler com vocês. Abra a Bíblia comigo aí no Apocalipse. Você vai ver que linda essa explanação que o evangelista João, que para mim é o autor do Apocalipse, vai falar com relação ao santuário. Apocalipse, capítulo 8, eu vou ler o versículo 4. Quando fala do santuário celestial, diz assim, olha, e da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso. Você se lembra? O incenso. A fumaça do incenso com as orações com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Então, você vê que em Apocalipse, capítulo 8, fala que o santuário se encheu de fumaça, o santuário celestial, do qual esse aqui era apenas uma cópia, e que aquela fumaça que subiu na presença de Deus, a fumaça do incenso, era representada, a representação das orações dos santos. E quando você vai também em Apocalipse, capítulo 15, no versículo 8, diz algo semelhante, o santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário. Então, no Apocalipse, João explica o simbolizado, o que queria dizer aqueles símbolos do Antigo Testamento. E o símbolo era muito claro, a fumaça que sai do altar de incenso era a fumaça que representava as nossas orações, as nossas ofertas, o nosso culto agradável a Deus. É curioso também notar que tem momentos da Bíblia que Deus, de maneira até irônica, fala assim, os seus sacrifícios, as suas luas novas, as suas festas, os seus cultos, ó Israel, são para mim algo que me causa náuseas, as minhas narinas não suportam sentir o cheiro do que vocês apresentam. Já pensou? E por outro lado, também, há momentos em que Deus, por estar agradado do que o povo faz, com sinceridade de coração, fala assim, eu tenho prazer em cheirar os seus sacrifícios. Paulo fala que nós somos o bom perfume de Deus em Cristo Jesus. Ah, e por que que estou falando perfume? É porque esse incenso que era queimado aqui era um incenso aromático. A Bíblia coloca até os tipos dos elementos que havia ali que produziam esse cheiro agradável dentro de todo o santuário. Agora, não podemos esquecer algo importante com relação a esse incensário aqui. As brasas que eram colocadas aqui em cima para produzirem aquela fumaça com aquele aroma, com aquele cheiro agradável, cheiro suave, a brasa não podia ser qualquer brasa. Ela tinha que vir daqui do altar. Então, o sacerdote pegava a brasa daqui do altar, levava para dentro do santuário e lá no meio ele colocava no altar de incenso e colocava para queimar e produzir o odor dentro do santuário. Então, quando certa vez dois homens resolveram apresentar fogo estranho perante o Senhor, porque eles estavam bêbados e pegaram qualquer carvão e foram queimar lá, Deus os destruiu. Passando para o segundo compartimento do santuário, nós temos aqui a Arca da Aliança. Você deve estar pensando por que a Arca da Aliança está nessa posição e não no sentido contrário, não é? É porque, na verdade, a gente coloca a Arca da Aliança geralmente desse formato para facilitar o entendimento, mas no santuário ela ficava numa posição assim, como se fosse nessa direção. E o que havia dentro da Arca da Aliança? Você tinha aqui os dois querubins, dois anjos, nós não temos detalhes de como eram esses anjos, só sabemos que eles tinham duas asas, até aqui nessa maquete isso aqui poderia ser melhorado porque uma asa batia na ponta da outra asa e aqui dentro você tinha, como você tem aqui a miniatura, você tinha a Arca da Aliança, dentro dela os dez mandamentos, a vara de arão que floresceu indicando que ele deveria ser o sacerdote, ele e seus filhos e um pouco do maná que Deus dera ao povo no deserto. e aqui você tinha a cobertura e junto você tem esse elemento que é chamado de Arca da Aliança, Arca ou Baú, o Baú da Aliança. Agora é interessante que a Arca da Aliança, muito famosa, aí ela era também feita de madeira de acássia, revestida de ouro e era a representação máxima da presença de Deus. Agora vejam que interessante esse elemento que eu quero chamar a sua atenção. aqui dentro você tinha os dez mandamentos, correto? Lembra disso? Os dez mandamentos ficavam aqui dentro. Só que o sacerdote quando olhava para cá ele não via os dez mandamentos. O que ele via? Ele via a tampa da Arca da Aliança. E o que há de especial nisso? Bom, é que essa tampa é chamada em hebraico de Kefar ou Kaper, que é a mesma origem da palavra que por perdão, cobertura, cobrir, perdoar. Por isso que os tradutores da Bíblia muito acertadamente traduzem a tampa da Arca pela palavra propiciatório. Eu sei que essa palavra propiciatório é uma palavra meio arcaica, as pessoas muitas não sabem o que significa isso, mas propiciatório é uma palavra que vem do latim, significa ser propício a uma pessoa. Quando você atende a necessidade de alguém, você está sendo propício a ela. Quando uma pessoa fala, por favor, ajude-me a comer que eu estou passando fome, você vai e leva comida para essa pessoa, você está sendo propício a ela, você está providenciando o que ela precisa num momento de aflição, de misericórdia. E da palavra propício vem a palavra propiciatório, perdão, a tampa da arca da aliança. Ou seja, as pessoas antes de verem o mandamento que condenava os seus pecados, ele via o perdão acima do mandamento. Em outras palavras, Deus está disposto a nos perdoar, basta aceitar. É por isso que Paulo fala, falando evidentemente do santuário celestial, que hoje, pelo sangue de Cristo, nós podemos entrar com triunfo e com audácia na presença de Deus e com confiança, porque ele nos perdoa de todos os pecados. E o santuário conta tudo isso para nós. Acabou que eu gastei mais tempo do que eu tinha planejado nesse resumo aqui ou nessa recapitulação, mas eu acho que valeu, não foi? Depois você manda um comentário para a gente se você gostou dessa aula aqui, onde eu reexpliquei algumas coisas do Êxodo e também do livro de Levítico, porque aí agora nós vamos ter mais fundamento ainda para entrarmos no livro de Deuteronômio. Então, semana que vem, quarta-feira, nós teremos uma nova aula colocada para você, aí sim, com esse resumo feito, agora estou satisfeito porque eu aproveitei bastante o cenário aqui, a gente vai abrir o livro de Deuteronômio e descobrir que verdades Deus tem para nós ali. Ah, e eu não posso despedir da aula de hoje sem fazer um convite todo especial para você. Em primeiro lugar, mande para a nossa equipe as perguntas que você tem, que você sabe. Nós temos a cada hiato, a cada período de aulas, a cada quantidade de aulas, nós temos uma aula ao vivo onde eu respondo perguntas que vocês vão fazendo aí, as perguntas, eles vão passando para mim, a gente seleciona e responde. Então, mande a sua pergunta. Mande também o seu comentário se você estiver gostando aí, esse feedback é muito importante para nós. E em terceiro lugar, ajude a divulgar o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Tá certo? Se você está gostando desse conteúdo, por que não partilhá-lo com outros? Tá bom? Aí você, de quebra, está também ajudando a que mais alunos venham e nós tenhamos mais recursos para construir o museu e mais pessoas vão ter acesso a informações tão importantes como essas que você está recebendo. Tá certo? Então, muito obrigado pelo carinho, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau!